Olá, eu sou o Ricardo Garé, do Reiki Veterinário aqui, do Medicina Veterinária Sistêmica. Aqui é Lotus, minha criança. Não, eu sou Aya. É Aya e é Lotus também, outro nome. O próximo vídeo é o vídeo que eu falei, foi minha palestra no Congresso Português de Reiki em Animais, que aconteceu agora no dia 27 de abril de 2019. Então, acabou de acontecer pra quem tá vendo esse vídeo agora. Então, é a palestra que eu falo sobre os benefícios do Reiki. Então, eu espero que gostem. Aproveitem o próximo vídeo. Um abraço. Tchau, tchau. Olá, pessoal de Portugal, tudo bem? Tô muito feliz pelo convite aqui de falar com vocês através de vídeo e falar um pouquinho sobre o Reiki. Tô muito feliz com esse congresso, com essa temática de Reiki nos animais, que eu gosto de chamar de animais não humanos, lembrando que a gente é um animal também, ou de pessoas não humanas, pra gente parar de ter essa diferença de algo maior que outro e a gente trabalhar como semelhantes, né? Mesma importância, fazendo papéis diferentes. Então, eu fico extremamente feliz que essa abordagem do Reiki nos animais não humanos tá surgindo, num congresso como esse, num país onde o Reiki é tão forte, que é Portugal, com o público tão aberto, e um país que eu acho extremamente lindo. Eu quero voltar agora, mais pro segundo semestre, de 2019, pra Portugal. Tenho muitas lembranças boas daí de vocês também, sempre fui muito bem acolhido. Então, espero vê-los aí. Então, foi me falado, me pedido, sugerido e feito convite pra mim pra falar um pouco dos benefícios do Reiki, né? Eu sou veterinário de formação, eu me formei em 2002, e desde então eu trabalho com as terapias eolíticas. Eu passei um hiato, um tempo, após a minha formação, sem me ver como veterinário. Quando eu fiz a faculdade, eu não me via como veterinário. Eu até achei em algum momento que eu não... foi em vão a faculdade, porque a forma que eu aprendi a ser um veterinário, a clínica, não me fazia sentido. Então, eu passei alguns anos fazendo outras atividades, não estando feliz, porque não era o que a minha essência buscava, não era meu sonho. Meu sonho era trabalhar com Reiki nos animais. Eu fiz um curso de Reiki, 1 e 2, nível 1 e 2, do sistema tradicional. No ano seguinte da minha formação, antes do Reiki, eu tinha outras técnicas bioenergéticas, que eram legais. Mas quando eu fiz o Reiki, a maior parte aí de vocês são reikianos, é diferente. A intensidade é maior, é diferente. Eu me apaixonei e eu percebi, e eu parei até de usar as técnicas anteriores. E então eu comecei, mais ou menos depois de uns 4 anos, 5 anos de formado, e isso foi, já tem mais de 10 anos, eu comecei a inserir, voltar a falar de Reiki animais, e foi quando eu me encontrei como um veterinário, trabalhando com Reiki. Então, veterinário lixo, veterinário integrativo. Hoje aqui, pelo menos no Brasil, a gente tem usado muito a palavra sistêmica, o termo sistêmico, veterinário sistêmico, onde a gente vai atuar em diversos pontos. Então, o veterinário sistêmico, a gente está aqui com a Aya, que é a cachorrinha aqui nova de casa. Então, o veterinário sistêmico está olhando a parte física, que é um reflexo, que não é físico. É um composto de átomos interagindo aqui, através de forças eletromagnéticas. E aí gera estruturas bioquímicas, as moléculas, os órgãos, os tecidos, e a gente entende isso como físico, né? Parece que está um toque, mas a gente sabe que não tem um toque físico, na verdade. São só interações entre nossos elétrons. Então, a gente está vendo a parte física, a parte emocional, a parte mental, que é o que comanda tudo isso. Então, eles têm as crenças, eles podem ter medo de ser amado, de ser rejeitado, de ser abandonado. Crenças que eles absorvem de pais e mães, mães que tiveram, que a gente teve que doar os filhos, ou que foram vendidos filhos. Então, às vezes, eles têm medo de perder filhos e nunca tiveram filhos, né? Então, eles herdam todo o processo igual a gente. E por trás disso tudo, é toda uma consciência espiritual, que a gente pode chamar de um eu superior, um espírito, uma consciência maior, que, na verdade, é esse ser real que está tendo essa experiência aqui no momento como a Aya. Então, isso é uma visão sistêmica. Mas também, a gente olhar para esses tutores, para esses humanos, que é a nossa própria espécie, né? Quando a gente rejeita a nossa própria espécie, ou tem raiva da nossa própria espécie, a gente tem raiva da gente, a gente rejeita a gente. E, em último caso, é semelhante a uma doença autoimune. A gente está se atacando. Quando a gente ataca uma outra espécie, um outro ser tem raiva do outro ser ou não. Eu quero trabalhar só com essas espécies não humanas, as outras eu não quero. A gente está rejeitando nós mesmos, porque não tem o outro, na verdade. É sempre a gente. Então, essa é uma visão holística, ou integrativa, ou sistêmica, tá? Quando eu faço reiki, hoje eu faço reiki, eu faço floresta germana, eu faço teta healing também, a comunicação intuitiva animal. Então, é um composto de terapias. O reiki é sempre a minha linha que me direciona, né? Para eles, para mim. Quando tem um animal que sofreu muito maus tratos, eu sempre entro com o reiki. Porque o reiki traz a sensação física do que é o acolhimento, do que é o amor incondicional. Que é o que o reiki, a gente fala, basicamente. As outras técnicas também, mas no reiki a gente percebe fisicamente isso. E no fundo, o que a gente está buscando, e todos os seres, inclusive eles, estão buscando, é esse amor, é esse acolhimento. E é por isso que o reiki funciona. Mas, o reiki também tem efeitos do que a gente chama físico. O que eu percebo em todos os seis anos de prática? O reiki tem uma resposta muito rápida com alívio de dor. Então, a parte física, o que eu poderia falar para alguém que está começando agora com o reiki, ou é reikiano e está começando agora a trabalhar com os animais de forma profissional ou não, ou para quem se interessa com o reiki. O que vocês poderiam falar do reiki para os animais não humanos? O que ajuda rápido? O que tem de pesquisa, inclusive? Dor. Dor ajuda muito. Ou diminui, ou cessa a dor. Tem o caso, é que na equipe a gente tem a Bruna que trabalha com acupuntura, que eu acho fenomenal, que eu cheguei a fazer um curso, estudei um ano acupuntura, mas não é meu foco. Eu dei o foco para o reiki na época. Então, não desmerecendo acupuntura. Eu cheguei a pegar atendimento, que aquele era um cão, era um cachorro, que ele estava recebendo acupuntura, mas chegou um momento que ele parou de evoluir, de melhorar. E ele não estava se locomovendo direito. Eu entrei com o reiki, a tutora imediatamente, no mesmo dia, de noite, falou, ó, ele já desceu do sofá e ele está andando. Uma sessão de reiki, tá? Então, dor ajuda muito. Cicatrização. O reiki auxilia a cicatrizar. Melhora, cicatriza mais rápido. Qualquer processo cicatricial, porque o reiki promove o que já é natural desse organismo. Essa inteligência é natural. O organismo sabe se curar. É que a gente, todos os seres, a gente pode acabar colocando alguns bloqueios e impedindo essa cura natural, né? A espécie humana acaba fazendo isso várias vezes. Então, cicatrização ajuda. Eu peguei também, tive um caso de uma gatinha que fez uma castração. E a tutora me chamou. Era uma gata que eu já cuidava. Ela teve uma complicação. Então, estava inflamado, infeccionado os pontos. Um veterinário que estava já tratando, estava trocando os antibióticos já e nenhum dava resultado e eu entrei com reiki. Normalmente, de forma profissional, eu tenho uma frequência uma vez por semana, a cada duas semanas. Depende do caso, depende das outras terapias, depende se esse tutor, eu não chamo muito de dono, porque a gente não é dono deles. A gente está, um está ajudando o outro. Então, eu chamo de tutor ou cuidador. Se esse cuidador ou tutor é reikiano, eu posso orientar melhor para ele fazer. E a minha frequência de atendimento diminui, pode diminuir. Mas não era o caso. Então, em vez de fazer uma vez por semana, era uma infecção. Era uma informação, precisava agir mais rapidamente. Então, já assim, já não. Eu fiz reiki nela na segunda, na quarta, na sexta, estava cicatrizado sem infecção. Então, reiki auxilia bastante nisso. Melhora o sistema imunológico, sistema de defesa. Melhora o sistema de glândulas, sistema endocrinológico, como a gente fala aqui no Brasil. Então, melhora, quando melhora a glândula, melhora todo o processo do corpo. Porque as glândulas vão equilibrando e promovendo as funções naturais do corpo. Melhora quando a gente faz na posição que está a chacra frontal, que a gente trabalha com a hipófise, com a pituitária. A pituitária é o que a gente chama de glândula mestre. Então, vai dar sinal para todas as outras glândulas, aqui no chacra larígeno, na tireoide, depois o timo, no chacra cardíaco, no plexo solar, o pâncreas. No chacra umbilical, o sexual, os testículos e ovários. E depois no chacra básico, as adrenais. Vai mandar sinal de que está tudo bem, vai mandar sinal para elas funcionarem normalmente. Então, olha só, chacra frontal, que é um chacra que não tem muito desequilíbrio deles, mas a gente promove um estado geral melhor. E a pineal, no chacra coronário, que faz essa ponte com a parte espiritual mais sutil, apesar de ser tudo espiritual. Isso daqui é um aspecto espiritual também, só que manifestado e visível de outra forma. Então, o reiki age muito bem nessa parte física. Age bem, então, na verdade, com tudo que é físico. E o reiki também tem um outro efeito, que é uma das primeiras coisas que eu percebo. Então, uma das primeiras coisas que eu posso falar para um tutor, para a pessoa que a gente vai fazer o reiki no animal não humano dela, é o comportamento melhora muito. Então, muitas vezes, ou é uma alteração de comportamento, uma ansiedade, um medo de ficar sozinho, um pânico de fogos e barulhos altos. Aqui no Brasil, a gente pega muito com o pânico de fogos do animal se machucar e pular e atravessar a janela de vidro. E é um período que tem muitas fugas, quando tem fogos, por exemplo, no final de ano aqui no Brasil. Fuga de desespero. Ou ele acha que ele vai ser abandonado quando o tutor sai, ou ele está muito quieto, porque quando a gente está com o nosso sistema físico dolorido, a gente fica quieto, a gente fica recolhido. Ao mesmo tempo que a gente quer o cuidado, incomoda, dói, porque é o momento que o nosso corpo está fazendo, que é para a gente se olhar. Ao mesmo tempo que a gente quer, essa é uma metáfora, a gente quer um acolhimento, uma ajuda de alguém. Quando alguém chega perto, a gente fica um pouco irritado, porque no fundo, o que a gente precisa é a gente se olhar. A gente sempre, muitas vezes, dá o papel para o outro cuidar da gente. Mas quando a gente está doente, por que incomoda o outro querer, por mais que a gente queira, que esteja perto, quando a gente chega perto, a gente fica irritado? Porque é a forma do nosso acolhimento espiritual, junto com o corpo, mostrar. É para você se cuidar agora, tá? Então, muitas vezes, eles veem quietinho, amuado. E quando faz reiki, normalmente, após a primeira sessão de reiki, o tutor já fala. Ele está voltando a ser o que ele era antes. Ele está correndo, ele está brincando, ele está comendo, ele está interagindo com o ambiente. O gato que tinha parado de se lamber, se dar banho, que é um comportamento natural muito importante para eles, voltou a fazer isso, voltou a usar a caixa de areia. Então, reiki tem um efeito comportamental, emocional e mental muito rápido. E ele vai agir lá naquela questão que a gente chama passado, onde ele teve um trauma, e vai trazer para a consciência, porque está lá no inconsciente esse trauma. Então, traz para a consciência, para ele entender. Precisa trazer para a consciência, senão a gente não consegue olhar para isso e mudar, né? O que o Jung chamava da nossa sombra. Traz para a consciência, ele vê essa situação e ele entende que o que acontece hoje, quando esse tutor sai, por exemplo, não é o mesmo tutor que abandonou ele. Que ele não precisa ficar doente para receber um carinho e uma atenção. Que ele não precisa ficar doente para se redimir de algo que essa consciência espiritual acredita que ele se sente culpado. Então, isso acontece. Eu tenho vários casos dessa forma. Ou aquele ser cria situações para ele se machucar, para ele se autopunir, porque ele se sente culpado de alguma coisa, tá? A gente começa a entrar na parte da espiritualidade deles, dos animais não humanos. Que, no fundo, é a mesma consciência que a nossa, tá? Então, vai agir nessa parte. Vai entender e vai ressignificar aquele passado, como acontece com a gente. Exatamente como acontece com a gente. Então, é ali que há a melhora. A melhora física, comportamental, há. Muito rápido com o reiki. Se você já está trabalhando aí no congresso, com ele, você percebe nisso. Mas por que que se mantém essa mudança? O que a gente vai chamar de um processo de cura. Porque o processo de cura não é só físico. O físico, muitas vezes, é o menos importante. A gente fica tão preso. Não melhora fisicamente, não melhora fisicamente. Mas os processos mentais, espirituais e a resposta emocional é o que está mudando. É esse aprendizado por trás que é o mais importante, tá? Então, o reiki ajuda muito a mudar nisso. E aí, ali, quando muda, que para de voltar a ficar doente. A recidiva, tá? E por que que isso acontece com o reiki? A gente se conecta com essa essência da própria vida do universo, da própria essência do universo, que é uma essência que não é dualística. Aqui eu sou dualístico. Eu tenho Yang em um aspecto masculino, feminino, positivo, negativo. A ação, o fazer, e o acolher, e o receber. Mas a essência que a gente conecta ao reiki, ela não tem dualismo. Ela é a própria essência que vai se manifestar em tudo que a gente conhece, tá? Por isso que funciona e por isso que o reiki é muito bonito. E aí, por que que eu percebo que tem tanto efeito físico? Então, vamos falar agora dos próximos passos no reiki. Quem está começando aí, já... Eu recomendo muito fazer os próximos níveis. Da minha percepção, entendimento e prática, o chokurei, que é aquele primeiro símbolo que se aprende, é quem tem a frequência mais próxima do que a gente chama de físico, tá? Por isso que o reiki fica mais forte. Então, ele vai fazer com que haja em todo esse processo físico, que o reiki haja de uma forma melhor em todos os processos físicos, porque ele é o símbolo que vibra mais próximo do físico. Depois, o seriki, eu estou falando não da ordem de usar para o tratamento, na ordem que a gente aprende, tá? Quando a gente vai usar, a gente sabe que é outra ordem, não é um, dois, três, tá? E aí, quando eu faço o seriki, que é o segundo símbolo que se aprende no nível dois, o seriki vai agir na parte emocional. Se eu me estresso com algo, eu gero adrenalina, excesso de cortisol e eu desequilibro meu corpo. Então, vai agir no aspecto emocional, e vai agir no aspecto do inconsciente. Lembra que o trauma está lá no inconsciente, eu fico repetindo aquele hábito, e sempre que acontece algo, eu rejeito, porque eu acho que vai me machucar como aconteceu no passado, igual com o cachorro, com o gato, com qualquer outra espécie. Depois, a gente entra com o terceiro símbolo, o roncha zezionem. O roncha zezionem, ele vai agir no aspecto mental. Eu entendo que aquilo é errado, ele entende que vai ser abandonado, gera uma emoção que a gente vai chamar de negativo, é um efeito físico. Então, ele está agindo, na verdade, na nossa mente, que é o que a gente controla toda essa matéria. Eu posso ficar doente ou não? É sempre uma escolha minha. Ah, eu fiquei doente. É uma escolha nossa ter ficado doente. Algum aprendizado por trás eu estou querendo, ou alguma proteção. E, se eu percebo isso, eu posso mudar meu estado para a saúde. Eu mudo isso. O roncha zezionem vai agir no aspecto mental, no aspecto consciente, e a gente sabe que é o símbolo que a gente usa para mandar o reiki à distância, e para o passado, e para o futuro. Então, com ele, quando a gente utiliza esses três, o que a gente está fazendo? A gente está acessando o inconsciente com esse reiki, trazendo para o consciente com o roncha zezionem, trabalhando no aspecto emocional, trabalhando no aspecto mental, e aí, esse ser consegue, então, a gente está falando de cão e gato, é o benefício do reiki, entender, ressignificar as coisas, e perceber que essa situação atual não é mais anterior. E aí, há um real efeito físico, porque quem estava comandando tudo é o mental. E aí, a gente tem o quarto símbolo, que é o Daikomyo, que vai agir com toda a parte espiritual. Para mim, é a própria essência da conexão com o rei, com a essência de tudo que existe, é o Daikomyo. E aí, ele potencializa, além de ele potencializar tudo, o processo, ele vai agir agora no aspecto espiritual, que é essa real cura, esse é o real aprendizado. Quando alguém faz reiki em mim, quando alguém faz reiki em Aya, que estava aqui, ou no Linus, ou no Nico, que são os outros, ou nos filhotes de Aya, acabou de ficar preenha, a gente adotou ela, já sabendo que estava preenha, esse foi um desmotivo de ter adotado ela, quando a gente faz, quem está se beneficiando não é somente Aya, não é somente eu, o aprendizado é dessa consciência espiritual, é ali que há a cura. Então, pessoal, aqui do Congresso, muitas vezes, quem está começando, quando a gente fizer reiki, e pensar nos benefícios do reiki, para aquele ser, pensar além daquele físico que a gente está vendo, daquele cão, daquele gato, daquela ave, daquele humano, percebe, tenha a percepção que a gente está fazendo um reiki, e quem está se beneficiando disso, na verdade, é aquele ser real, que é aquele ser espiritual, como se fosse o ator, e aqui é o personagem. Quem está se beneficiando, é esse ator, na verdade, o aprendizado maior, está sendo para ele. aquilo que a gente está vendo é só uma manifestação para experienciar algumas coisas, para aprender algumas coisas, para exteriorizar algumas virtudes. É uma forma de falar também sobre o reiki e animais para eles. Então, faça um reiki, aí eu faço o quê? Faz as posições padrão, que vocês já aprenderam, de padrão, adapta da melhor forma, faz em todo o sistema, olha para os humanos, desse núcleo familiar, família não é só mais sangue, olha para esse núcleo inteiro, faz reiki nesses humanos, nos outros animais, ou indica para alguém, utiliza o aprendizado que vocês tiveram, estão tendo aqui nesse congresso, interioriza e pratica isso, tá? Pratique sempre percebendo. Há algo por trás maior, que eu não consigo perceber nessa experiência, com esse biocomputador, que ainda limita um pouco algumas percepções e está mudando, mas eu percebo que tem algo maior, se beneficiar desse reiki, por mais que eu não consiga ver exatamente. Desejo um mega aproveitamento desse congresso, ano que vem eu vou me programar para conseguir estar aí, vendo e tendo contato com todo mundo com vocês. Bom dia, bom congresso para vocês. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.